Histórico, essa definição do dia de hoje foi aprovado aqui no Senado a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis uma marca que vai modernizar as carreiras policiais civis em especial aqui do Distrito Federal A União ela precisará consolidar em até 12 meses uma restauração dos cargos para que possa ser adequado a essa lei orgânica Depois de 35 anos e 17 anos de discussão entre as entidades representativas dos policiais civis de todos os cargos nós conseguimos graças a articulação e a consolidação de um trabalho feito pelos sindicatos e pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis É um dia histórico porque só foi possível a aprovação da lei orgânica pela construção, a política e a arte do possível Então estão de parabéns a Cobrapó, a Confederação Brasileira dos Policiais Civis, o Simpau-Def todas as entidades representativas dos policiais civis que puderam sentar e construir um texto que fosse possível ser aprovado tanto na Câmara quanto no Senado Óbvio que não é o texto perfeito, mas é o que foi possível e na medida do possível nós conseguimos agraciar todas as nossas demandas, as demandas mais importantes de forma a atingir os policiais civis de todo o Brasil Eu acredito que todos nós saímos vitoriosos desse desfecho de hoje Agora aqui na União e no Distrito Federal nós vamos discutir as nossas peculiaridades para que a União possa encaminhar o nosso texto, as nossas demandas e a nossa restauração em até 12 meses A União e no Distrito Federal nós vamos discutir o nosso texto, as nossas demandas e a nossa ordem A União e no Distrito Federal nós vamos discutir o nosso texto, as nossas demandas e a nossa nome